E por falar em pendências, Ana, eu tenho uma pendência que está me incomodando, sabe o que é que eu ainda não pensei no que eu compro para minha mãe no Dia das Mães e está chegando esse dia. Pois é, o Dia das Mães está chegando e ser mãe muda a vida de uma mulher com a chegada de um filho. As mulheres mudam a rotina e muitas precisam buscar renda extra para sustentar a criança ou para conciliar o seu novo estilo de vida entre a criação do bebê e as suas necessidades financeiras. É aí que o empreendedorismo ganha força, porque vem crescendo o número de mães donas do próprio negócio. E essa é uma excelente alternativa para passar mais tempo com os filhos e ter dinheiro no bolso. Esta é a Daniela, empreendedora. Diariamente são horas e mais horas de trabalho que requer muita dedicação. Além de uma empreendedora, a Daniela é, acima de tudo, mãe de duas crianças. O Kevin, de 10 anos, e a pequena Luara, de 3 anos. Algo que não foi fácil no início, quando engravidou do primeiro filho. Eu trabalhava no comércio e assim que eu engravidei, eu sentia necessidade de ficar mais com o meu filho. Então, eu vim na oportunidade da costura. Mesmo sem saber costurar, era algo que em mim era como se fosse um dom, estivesse lá, né? E daí eu fui em busca de me capacitar. Comecei fazendo bolsas e afins, né? Na área da costura criativa. E nasceu a minha segunda filha, a Luara. Ela já está com 3 anos. E a partir do nascimento dela, foi que eu tive essa visão de fazer fraldas ecológicas. Para primeiro colocar nela, né? E assim, eu criei essa marca e vem dando super certo. Já tenho mais de outros produtos, né? Parecidos com essa mesma pegada de sustentabilidade. Algo em comum com o empreendedorismo, quem também tem é a Nayane. Ela divide o tempo de trabalho no ateliê de bordados com papel de mãe. A vida da empresária mudou completamente ao descobrir a gestação do pequeno José Pedro, de 4 anos de idade. Eu sou administradora por formação. E o empreender, ele chegou junto com a maternidade, né? Eu sempre tive essa afeição pelas artes, né? Por esse mundo artístico. Porém, sempre foi um hobby. Mas quando eu estava ali já pensando na minha gestação, né? Eu falei, quando eu engravidar, vai ser o momento de sair da CLT para empreender. Por essa preocupação, né? O tempo de trabalho, a carga horária, né? Eu queria estar mais livre, né? Poder fazer o meu tempo para ficar com o meu filho. E coloquei o ateliê, né? Então, eu já tinha como hobby, como eu falei, já tinha uma rede social ali, ativa, onde eu postava algumas coisas, alguns trabalhos que eu fazia. Nada profissional, né? Mas em 2020, assim que meu filho nasceu, eu então assumi esse empreendedorismo na minha vida. Assim foram as condições que levaram estas duas mulheres a conciliar a maternidade com o mundo do empreendedorismo. Algo que não é fácil até hoje. É complicado, mas é prazeroso. Trabalhando em casa, você tem que ter uma organização fantástica, porque a criança sempre quer estar perto de você e você lá está trabalhando. Às vezes você tem que sair do seu posto de trabalho para poder ir ver a demanda da criança. É uma dificuldade maior que eu vejo nessa questão, né? Que você tem que se organizar, planejar, para poder lidar com a casa, com os filhos, com o trabalho. Uma inspiração que veio da mãe, que também é costureira. Minha mãe é tudo para mim. Me ajuda, me ajuda em todos os setores. Me ajuda para ficar com meus filhos quando eu necessito fazer algum curso. Quando eu preciso ir ao centro comprar material. Aí ela sempre está aqui me ajudando, do meu lado. Quando eu estou com alguma dúvida na costura também. É difícil, complicado, mas no final dá tudo certo, porque ela é uma filha maravilhosa. Inspiração para continuar trabalhando no mundo do empreendedorismo é a espera do Joaquim, que ainda está na barriga da Nayane. O meu motivo de sair da CLT, o meu motivo de empreender, foi a minha primeira gestação, foi o meu primeiro filho, né? Foi em prol dele. E agora não está sendo diferente, né? Com a descoberta da segunda gestação, o gás para trabalhar, né? O gás para crescer, para fazer o ateliê ser muito maior, vem sendo muito maior, né? Então, eu acho que a maternidade é a minha principal motivação no trabalho. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que não vai ser tão diferente como foi no primeiro, né? E olha que essa tendência tem crescido nos últimos anos. São a das mães empreendedoras. De acordo com o Sebrae Piauí, mais de 10 milhões de empresas são comandadas por mulheres e mais de 50% delas por mães, que além de cuidar dos filhos, também administra a casa e a família. Nós podemos dar algumas orientações. Uma delas é que, por exemplo, ela opte por um modelo de negócio digital, que vai permitir que ela venda, que ela apareça no mercado, que ela expanda através de, por exemplo, redes sociais ou do e-commerce. E ao mesmo tempo vai possibilitar que ela concilie ali uma convivência familiar com o seu empreendimento. Uma segunda dica é, por exemplo, ela optar por uma atuação em um segmento que ela tenha mais afinidade. Então, em algo que ela goste, em algo que ela já conheça ou tenha muito interesse em explorar. A terceira dica é estudar melhor o mercado em que ela está pensando em empreender. E, por último e não menos importante, também se planejar financeiramente para fazer esse investimento. Que histórias lindas, né? De superação, a maternidade é algo muito lindo, é muito amor, né, gente? Por isso que nós mães sempre estamos nos reinventando para ficar próximos dos nossos filhos.